Na última segunda-feira, 11 de abril, foi realizada a cerimônia de devolução dos estúdios do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR. Eles estavam, até então, sob uso do Instituto Federal do Paraná. O evento de assinatura aconteceu no CEPT e contou com a presença de diversas autoridades de ambas as instituições, como o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, a vice-reitora Graciela Bolzão de Muniz, o vice-diretor do CEPT e, representando o IFPR, seu chefe de gabinete, Paulo Tetu Yamamoto. O local onde os estúdios estão localizados, no campus do CEPT, foi a sede original do IFPR, que depois passou a ser da UFPR. Até o momento, eles eram usados pelo Instituto para gravação de aulas para cursos de ensino à distância. Para Paulo Yamamoto, o momento foi de agradecer e enaltecer a parceria entre as duas instituições. E resultou na formação de milhares de técnicos no Paraná. Com esta parceria, com esta colaboração, foi possível entregar à sociedade paranaense mais de 93 mil técnicos formados pelo IFPR em 43 cursos ofertados durante esses 12 anos. Para nós, foi uma alegria muito grande, senhor Ricardo, por poder ter tido essa oportunidade de usar esse espaço físico, não só o espaço físico, mas também o companheirismo, a atenção que cada um dos servidores do setor de educação profissional e tecnológica nos dispensou durante esses 12 anos que utilizamos em conjunto esse espaço físico. Para o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a percepção do valor que essa parceria teve durante mais de uma década é recíproca e pontuou a importância da colaboração entre instituições de ensino público. Essa instituição irmã da nossa universidade, para não dizer que é filha, uma instituição com a qual nós, nessa gestão, mas certamente em todas, e junto com a UTFPR, temos uma relação tão irmanada e tão solidária e isso faz toda a diferença em períodos como esse que a gente vive. Obrigado. 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 Obrigado.